Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo novamente ao quadro da Aprenda com Especialistas do canal do B2W Marketplace. E nessa série de vídeos estamos falando sobre como se preparar para vender na internet, um tema focado em você que está se aventurando pela primeira vez no mundo online e gostaria de abrir a sua loja. E nos últimos vídeos nós falamos sobre muitas coisas, não é mesmo? A gente falou sobre as diferentes análises importantes a serem feitas para poder consolidar e construir o seu sortimento de produtos, os diferentes tipos de empresa para você constituir formalmente a sua loja e desmistificamos alguns mistérios da estratégia de precificação para definir os preços dos seus produtos. Caso você esteja chegando agora e não tenha acompanhado os papos anteriores, não tem problema. Basta você clicar nos cards que vão aparecer na sua tela e assim você vai conseguir encontrar os outros vídeos. E para você que já é velho de casa e já vem acompanhando todo o nosso papo, hoje o tema vai ser bem legal, nós vamos falar sobre marketing e o posicionamento da sua loja no mercado. No primeiro vídeo, para quem ficou ligado, eu compartilhei uma das principais sacadas para quem quer obter sucesso nas vendas online, quase um mantra, se diferenciar dos concorrentes e buscar meios para ser lembrado pelo cliente final. Mas o que isso quer dizer? Primeiro, tente se colocar na cabeça do consumidor. Caso ele queira comprar um produto específico, basta ele procurar na internet e vai encontrar diversos vendedores ofertando o mesmo item. Em meio a tantas opções, o porquê que ele vai escolher você? E essa é uma pergunta muito importante, pois para respondê-la, você vai precisar saber quais são as suas vantagens competitivas frente aos seus concorrentes. E vale lembrar que você acabou de entrar no mundo online, então você vai precisar conquistar o seu espaço. Muito provavelmente já existem alguns vendedores maiores do que você e que atendem a esses consumidores. Portanto, como bater de frente e conquistá-los? Um ótimo caminho é se posicionar como especialista do departamento, focando em públicos e regiões específicas. Quando você está próximo do cliente que gostaria de atender, entendendo o seu comportamento, desejos e anseios, fica muito mais fácil de você identificar formas de conquistá-lo. Foque no seu nicho e gradualmente conquiste o seu espaço. À medida que você for alcançando os objetivos iniciais, é que você deveria começar a pensar em novos segmentos e tipos de produto para vender. Mas não esqueça, para você trabalhar com multidepartamentos, já de partida requer bastante conhecimento de mercado e capital para ser investido. Então se você não está confortável com um desses fatores, opte por começar pequeno. Mas não ache que acabou por aí, porque para você ser especialista, isso requer ainda mais esforços. Toda a comunicação dos seus produtos, foto, título, descrição e atributos, precisa ser pensada pela ótica do consumidor final. Traga sempre novidades, lançamentos, combinações de produtos surpreendentes e conte as histórias dos seus itens e do seu negócio de um jeito diferente. Pense em toda a experiência de compra, desde como o cliente encontra você até como ele recebe os produtos em casa. Personalize as etapas do processo, buscando promover felicidade e uma surpresa positiva para esse cliente. E à medida que as vendas acontecerem, você vai perceber o quão importante é o marketing boca a boca, no qual o próprio cliente compartilha com a sua rede de amigos e familiares as experiências positivas que ele teve com a sua loja. Uma vez constituído esse laço, você passa a ser a melhor loja para o cliente. Seja vendendo livros, games, brinquedos ou qualquer outro departamento. E às vezes, até se você tiver um preço um pouquinho mais caro, mesmo assim o cliente vai optar por comprar com você. E é com essa reflexão que nós finalizamos o quarto vídeo da série. E como já é de prática, eu deixo aqui o meu convite para você se inscrever no nosso canal, caso ainda não tenha feito, e deixar um comentário com sugestões, observações e perguntas para a gente. E no próximo e último vídeo da série Como Se Preparar para Vender na Internet, nós vamos trazer os principais pontos para montar a sua operação, para que ela atenda de forma mais eficiente e com menor custo as suas vendas online. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus